Estamos de volta e a Pérola do Noroeste Paulista está completando 107 anos. Birigui, que já é conhecida nacionalmente como a capital do calçado infantil, está se consolidando também em outros setores, principalmente ligados à energia solar. E por falar em energia, é com o empenho dos empreendedores e trabalhadores que a cidade cresce, se desenvolve e chega a mais um aniversário. Birigui, Pérola do Noroeste Paulista, uma das cidades que mais cresce na região. Um lugar que reflete o seu povo, alegre, participativo e acolhedor. A população de Birigui acolhe todos com carinho, com determinação e faz com que as pessoas que venham até a cidade, elas tenham vontade de retornar. Em virtude da forma carinhosa como o biriguiense, ele acolhe todas as pessoas que aqui estão. Birigui surgiu como a maioria das cidades da região, com a estrada de ferro. O município tem uma característica empreendedora, a economia forte. Resultado do esforço de quem investe e acredita no potencial daqui. Birigui tem muito que comemorar nesses 107 anos. Primeiramente, porque nós estamos entre as seis primeiras cidades do estado de São Paulo em geração de negócio muito importante, uma pesquisa realizada pela Exame. E nós acreditamos que o comércio de Birigui tende muito a crescer nesse final de ano. O biriguiense já é empreendedor nato. Ou seja, todo o polo construído aqui, o polo calçadista, ele é oriundo dos pequenos empreendedores de fundo de quintal. E por isso que a cidade vem tendo essa evolução, essa trajetória muito positiva. Empreendedores que deram seus passos em direção ao futuro. Birigui fez sua história com os pés no chão, mas com estilo. Apostou onde ninguém enxergou possibilidades. E hoje ocupa por mérito o posto da capital do calçado infantil. A cidade conta com 350 indústrias de calçados que empregam mais de 13 mil pessoas. Uma produção de 15 milhões de pares de calçados por ano, vendidos no Brasil e exterior. E esse orgulho é ostentado em cada esquina da cidade, com tênis tamanho família. O empresário Ricardo, como bom biriguiense de coração que é, também atuou no ramo. Mas percebeu que a cidade não vive só de tênis e sapatos. Há outro setor que vem aquecendo por aqui. Nossa cidade está deixando de ser somente calçadista, passando também a ser de aquecimento. Não só nós, como existem outras empresas aqui em Birigui, alavancando essas indústrias. Nós produzimos aquecimento para banhos, onde a gente aquece a água do chuveiro e a água das pias. E aquecimento também para piscinas. Estamos em crescimento, estamos hoje com 57 funcionários e pretendemos contratar agora no mês de dezembro mais 12 funcionários. O mesmo sol que cede o calor para aquecer os coletores da empresa, também sorriu para o jovem Cláudio, de 21 anos, que estava há quatro meses desempregado. A oportunidade apareceu e ele não pensou duas vezes em aceitar. O sorriso é de quem sente orgulho por estar empregado. Final do ano, empregado, Natal por aí, e tem que ter orgulho de estar empregado. Somos atacantes, né? Não pode parar. Apesar dos desafios da vida moderna, aqui vive-se bem. As pessoas trabalham, se divertem e ainda mantêm o saudável hábito de bater um papo com os vizinhos. Amo o Birigui de coração, porque eu sou nascido e criado aqui. Não nasci aqui, mas considero o Birigui minha cidade. Natal, no meu coração, é a cidade que eu sou apaixonado por ela. Eu me sinto bem aqui. Uma cidade que cresce como metrópole, mas que consegue manter as tradições de cidade do interior, que encanta a primeira vista. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL